Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, para quem está chegando aqui, para quem está pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês algumas informações que aconteceu durante essa semana. A primeira notícia é trabalhadores querem menos direito e mais trabalho, diz o presidente. Bom pessoal, o governo sinalizou que está discutindo ações para a criação de empregos e entrevista cedida em Pequim. O presidente declarou que vem sentindo dos trabalhadores que eles preferem menos direito e mais posto de trabalho. Você concorda com isso? Outra informação é que benefício do INSS com pagamento de novo teto de R$ 6 mil. Vamos entender melhor. Olha, o benefício do INSS com pagamento de teto de R$ 6 mil, o salário mínimo e as aposentadorias do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, deve ser reajustada em 4,2 em 2020. Com isso, o piso nacional passará dos atuais R$ 998 para R$ 1.040, segundo o LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, olha só. O reajuste correspondente à privação do Ministério da Economia para a inflação deste ano, média do INPC, Indício Nacional de Preço ao Consumidor. Do IBGE, o índice elevaria o teto de benefícios dos atuais R$ 5 mil, R$ 839,45 para R$ 6 mil, R$ 84,71 no teto para os aposentados, tá bom? Outra informação também que trago aqui para vocês, que é muito importante, que as pessoas estão na espera, né? Governo irá enviar projetos sobre periculosidade na próxima quarta-feira. A proposta faz parte de um acordo feito com o Senador, com o Senado Federal, para que a reforma da Previdência só seja promulgada após a aprovação deste projeto. O secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho, afirmou nesta quarta-feira que o governo enviará ao Senado Federal a proposta do projeto de lei complementar, a PLP, que tratará da regulamentação do direito à aposentadoria com o caso de trabalhadores em condições de periculosidade. Na próxima quarta-feira, dia 30 dos 10, o envio do projeto ao Congresso faz parte de um acordo feito com a Casa para que a proposta da Emenda Constitucional, a PEC 6, conhecida como a PEC da Previdência, só seja promulgada após a aprovação deste projeto. Tá bom, pessoal? Bom, são essas as informações que eu trago aqui para vocês, né? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e vamos ficar na expectativa para saber quais são as provisões que será agraciada com esse novo projeto. Certo, pessoal? Um beijo e até lá!